Deus te leva a um lugar Para poder te levar para outro maior ainda Havia uma mulher chamada Sarah Todo mundo dizia que ela não podia ter filhos Como isso poderia acontecer? Mas quando é tempo E até o momento As leis naturais não aplicam Deus não obedece as leis Deus não obedece as leis Você tem chorado, chorado Eu vim te anunciar Este é o teu tempo Eu vou te dar um lugar